Você é segurança? É. Quantos anos você tem? 70. Mas o entorno aqui é tranquilo. Quem que é o Bernardo então? Achei que era ele. Achou errado, otário! E aí, Rogerinho? Some. Não, não, isso aqui eu tava guardando pra você, Rogerinho. Juro pra você que... É porque, como você tava desacordado, eu fiquei com medo de alguém passar e roubar. Eu falei, eu vou levar o tempo do meu amigo. Vocês dois, quando viram um corpo caído no chão, o que que vocês fizeram? Hein? Vocês ficaram até cansar. Não foi? Talvez. Mas é o certo. Por isso que eu vou perdoar vocês. Você não! Eu confiei em você. Você pediu pra eu fechar os olhos e eu fechei. O que você fez? Você deu um soco na minha cara! Foi, Julinho. Tá tudo afirmado, Maurinho. Mas eu não vou dar um soco na sua cara. Eu vou bater onde dói mais. No testículo não, Rogerinho, por favor. Eu vou dar um soco nos seus sonhos, Maurílio. Você tá fora do choque de cultura! Não! Fora! Esse programa é minha vida, Rogerinho. Não! Não, 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 não! Não! Eu ganhei esse programa!